Caríssimos, caríssimos, René de Paulo Júnior falando, deixa eu abrir um pouco aqui esse suportezinho Curioso, eu vou fazer aqui uma, bom, René de Paulo Júnior falando Não façam isso sem a supervisão de um adulto, nenhum animal, pedestre foi ameaçado no curso de não sei quantos anos de gravação Ao volante, mas uma coisa que eu, hoje, talvez você nem precisa assistir esse videocast aqui por uma razão simples Primeiro vai ser um pouco mais curto, segundo não vai ser necessariamente sobre métier, sobre ofício, sobre carreira, sobre nada Mas talvez seja, a questão é, a pauta é, por que eu faço as coisas aqui dessa maneira? Tá? É isso Esse final de semana, tem um canal de, entre aspas, televisão pela internet, da Rede Mulheres que faz, da Beth Pimentel, tá bom Eles queriam usar, eles perguntaram se eles podiam usar esses episódios do Roda e Avisa na programação Falei, cara, fique à vontade, meus vídeos estão disponíveis para download, Creative Commons, é só não, né É só não fazer nenhum uso comercial disso, porque nem eu faço uso comercial nenhum, tudo que eu estou fazendo aí não tem propaganda nenhuma Não tem anúncio, não tem Google, não tem nada É, fique à vontade Mas aí o que acontece, no final de semana A Beth, acho que quis fazer uma entrevista A gente fez pelo Skype, na verdade E aí a primeira pergunta, acho que foi, na verdade, uma pergunta que eu mesmo não me fazia faz tempo É, por que assim, né? Por que assim? E aí eu, veio na minha cabeça uma justificativa meio improvisada, mas acho que vale a pena colocar aqui Pra, não sei se vai fazer alguma diferença no frigir dos ovos, não sei se é o que for A questão é a seguinte A minha tese, não é nem uma tese, é uma questão mais afetiva, é uma questão mais de como eu sinto Me incomoda o mundo photoshopado, ponto Photoshop Capa de revista, revista, foto Aí quando o photoshop não basta, as pessoas começam a passar botox na cara E vai ficando todo mundo com um cara de... Sabe o que me lembra? Isso é uma coisa curiosa Me lembra aqueles hieróglifos egípcios Sabe aquelas paredes egípcios que o cara tá duro de lado assim? Sempre maravilhoso, lindo e altíssimo A impressão que dá é que a tecnologia avança e no fundo o que a gente quer é isso Parecer uma ilustração idealizada Não parecer uma pessoa, não parecer alguém com história, com marcas, com rugas, com cicatrizes Não, você quer parecer tão completamente fake e duro quanto, sei lá, o Ramsés II Bom, então primeira coisa, a primeira questão é Me incomoda um pouco esse excesso de pós-produção Vamos chamar dessa maneira No mundo Talvez seja por isso que eu não tenha feito publicidade Talvez isso venha do fato de eu não ter feito publicidade Acabei fazendo rádio e TV E mesmo em TV também Depois de ter trabalhado em, sei lá, um monte de coisa Eu acabei trabalhando numa coisa completamente insana Que era o Aqui e Agora Em que tinha uma pegada estética ali Que era estética mesmo A falta de estética pode ser uma estética Que era não pós-produzir nada Inclusive muitas matérias não eram nem editadas Do jeito que vinha da fita, do jeito que vinha da câmera do cara Bota do jeito que está Bota do jeito que está Era uma perseguição policial, era uma entrevista mais intensa Era uma rebelião no presídio Conforme fosse, editava o mínimo possível Para quê? Para justamente tentar passar o máximo Para ser o mais autêntico possível Para passar o máximo possível a sensação de que você estava lá Então acho que isso me marcou de uma certa maneira E até hoje, acho que quando eu gravo desse jeito Com a câmera pulando, que nem uma doida aqui No suporte, na buraqueira de São Paulo Com o vídeo também meio mal gravado Com o áudio captado do jeito que for E publico isso sem pós-produzir Sem voltar atrás Sem fazer corte Sem me editar Tem um pouco a ver Ou tem bastante a ver Com essa questão estética Com essa opção Lá de trás De querer ser o mais autêntico possível Num mundo muito photoshopado Num mundo muito engomadinho Num mundo de muitos apresentadores Coxinhas Com cabelinho impecável Ou de mulheres extraordinárias Botocadas, siliconadas Cheias de academia Cheias de personal trainers O mundo dos hieróglifos O mundo egípcio Então essa talvez seja uma das razões primordiais De eu estar fazendo as coisas do jeito que eu tenho feito aqui É claro que isso de alguma maneira Sacrifica quem assiste É lógico que isso compromete inclusive O alcance do que eu faço Porque muita gente não vai ter saco Imagina que a Rede Globo vai pôr no ar Alguma birutice dessas que eu faço Não vai Não vai Não está dentro do padrão global Blá, blá, blá Compromete a beça Mas na verdade A questão aqui Nunca foi Nunca vai ser Ser um campeão de audiência Eu entrei nessa área interativa Eu saí de televisão Entrei nessa área interativa Justamente porque eu achei que nessa área interativa digital Pessoas comuns como eu Pudessem ter um espaço de expressão É isso E é isso que eu estou fazendo aqui Quinze anos depois De ter saído Dezesseis anos depois De ter saído na área de televisão E vindo para a internet Eu estou justamente Que engraçado Eu já tive um carro com aquela placa Justamente exercendo essa Coisa experimental E sem muito E aliás Até voltando para a questão da publicidade Eu até Uma das razões de eu também Não colocar Não deixar Não permitir nenhum tipo de publicidade Naquilo que eu faço Eu pago do bolso É justamente para Para me permitir mais autenticidade Mais liberdade Menos rabo preso ainda Se eu fosse aqui Estar me pautando por audiência Eu ia provavelmente escolher temas Sei lá Que dessem audiência E eu tenho uma tese Que toda vez que você se preocupa Com a audiência Ou com o Ibope Tudo termina na banheira do Gugu Entendeu? Porque na hora em que você Está preocupado em ter audiência Fácil Você acaba caindo na mesma armadilha Que a televisão aberta caiu Você vai diminuindo o nível Você vai escolhendo temas popularescos Você vai cada vez mais Reforçar uma pancada de estereótipos E de mitos Do que a massa quer E tal E você vai acabar Numa banheira de lama Com mulheres Meio decadentes de biquíni Bom Isso só para você ficar sabendo Desde já Que você não vai ver Mulheres decadentes de biquíni Aqui comigo Então meus caros O que eu estou colocando aqui É na verdade Um parêntese É na verdade Sei lá É um meta Videocast Porque é um videocast Sobre o meu próprio videocast Mas que talvez aqui Tenha uma certa Sementinha E tenha uma certa Provocação Com relação ao que Sei lá O mundo que eu vivo O mundo que você vive Até que ponto Você está confortável Com essa coisa Siliconada Botocada Photoshopada Editada Em que todo mundo Dá like 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 Todo mundo é feliz Todo mundo é bonito Todo mundo é bacana Todo mundo é esperto Eu acho isso Chato Eu só não falo Um palavrão aqui Porque sei lá Na minha cabeça Eu estou pensando Um palavrão Eu acho chato Pra caramba Eu acho Isso é um absoluto Desperdício De tempo Mas isso É um ponto De vista Muito pessoal Aliás De novo Voltando pra questão Do não faça isso Sem a supervisão De um adulto É Acho que uma outra coisa Que está por trás Dessa história De eu estar fazendo Da maneira que eu faço É pra justamente Deixar bem claro Que qualquer ponto De vista Qualquer colocação Aqui Não é uma abstração Não é uma coisa Acadêmica Não é um troço Sei lá Não é um conceito Vazio Está vindo de alguém Com essa cara Com esses cabelos brancos Com a barba Sempre meio mal feita Com vícios de linguagem Com uma certa carreira E não com outra Que volta e meia Fica desempregado E apanha do mercado É isso Então é até pra dar A qualquer colocação Minha O peso devido Nem mais Nem menos Sem salto alto Sem salto alto E aliás Isso é uma coisa Que é muito curiosa Eu às vezes vejo Sei lá Gente que resolve Novinha Gente Sei lá Muito novinha Que resolve Publicar suas próprias coisas E acaba caindo Acaba reproduzindo A mesma armadilha Vai por uma voz Impostada Vai por uma vinheta bacana Vai por um background Do fundo E no fim vai aparecer Um locutor de FM De interior Como tem isso aí Aos montes Meus caras Acho que eu vou aproveitar O semáforo fechado aqui É isso É claro que por trás Dessa coisa um pouco informal Mal acabada Improvisada Tem também Claro Uma falta de tempo Eu faço isso Nas minhas brechas de tempo Mesmo que eu quisesse Pós-produzir isso daqui Eu não teria como Porque isso daqui Não é minha profissão Não é disso Que meu ganha-pão Depende Isso daqui É simplesmente Um diário de bordo Na data estelar De Que dia é hoje mesmo 23 de abril de 2012 Grande abraço René de Paula Júnior O Júnior falando Roda e avisa